Pessoal, licença, queria um minutinho da atenção de vocês, licença, Joyce, desliga aí, preciso falar com você, minutinho. Pessoal, seguinte, eu queria entender porque este mês estamos tendo o pior fechamento, não sei, do ano, mas pô, que equipe horrível que está à minha frente. Eu não tô entendendo, eu tô formando aqui profissionais ou a gente tá vindo aqui brincar, bater papo? Porque é só o que eu vejo entre vocês, batação de papo. E aí, ninguém aqui quer prosperar? Cadê a meta, meu? Meta foi feita pra ser batida, meu. Pô, Jorge, e aí, meu, nada? Cadê aquele cara que falou na entrevista lá que ia estourar tudo, ia ser o melhor em tudo, e aí? Cadê esse cara? Porque eu não tô vendo mais aqui, meu. Pô, meu, aí vocês me quebram, meu, como é que eu vou ficar pagando salário pra Neuvinha aqui ficar batendo papo, meu? Pô, me ajuda, né, rapazió? Vai começar a ter corte aqui e é isso, tá? Depois eu não quero ninguém me reclamando que tem conta pra pagar, que tem filho, que tem isso. Eu também tenho e ninguém tá se esforçando, tá? Pô, licença, licença, Jorge e Joyce. Queria um minutinho da atenção de vocês pra, pô, tá parabenizando esta equipe incrível que eu tô formando, meu. Pô, vocês estão de parabéns. Vocês são os melhores, já que batemos todas as metas. Foi milhões que faturamos este mês e em comemoração, pô, não poderia ser diferente? Estou indo pra Disney com a minha família.